A torcida está dividida entre o Pepe é culpado porque não inova, porque fica na mesmice e outros que entendem que ele não tem elenco pra poder mexer, pra fazer algo de diferente. Quem tem razão ou tá todo mundo certo no caso dos dois argumentos fazem sentido, Edu? É assim, eu acho que faz mais sentido ele não tem banco, ele não tem um elenco qualificado, vamos ser sinceros, né? E aí é uma constatação do que é a realidade do Cruzeiro e é uma constatação daquilo que a gente falava lá atrás, né Tiago? O Cruzeiro, a briga dele no Campeonato Brasileiro é por permanência e segue sendo assim. O primeiro objetivo do Cruzeiro é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro pra próxima temporada. O início de Campeonato do Cruzeiro foi muito bom, foi muito promissor, com bons jogos e com resultado. Só que o que é que acontece? Nas primeiras rodadas, talvez, os adversários vinham jogar contra o Cruzeiro ou iriam receber o Cruzeiro? Ah, é o Cruzeiro, tá vindo da Série B. Pouca preocupação com o time que tá retornando da Série B. Aos poucos o Cruzeiro foi chamando a atenção dos adversários. E aí o adversário estuda mais, consegue achar os pontos fracos, consegue encontrar os pontos fortes e diminuir os espaços pra que esses pontos fortes se sobressaiam. E a partir do momento que o Cruzeiro chama atenção no Campeonato, o Campeonato fica mais difícil pro Cruzeiro. E isso tem acontecido. Agora, o Pepa tem que fazer diferente. Mas fazer o que diferente? É tornar o Cruzeiro um time reativo? Cruzeiro, a partir de agora, vai ser um time que vai jogar com linhas bem baixas, defendendo, fechadinho, duas linhas de quatro e sair em velocidade no contra-ataque? Eu acho que essa é a única alternativa de o Pepa precisa fazer algo diferente. É tornar o time do Cruzeiro reativo. Agora, não é a característica do Pepa. Não é o que o Ronaldo quer pro Cruzeiro. Porque você lembra, quando o Ronaldo chegou ao Cruzeiro, falou nós vamos dar uma identidade ao Cruzeiro. O Cruzeiro vai jogar do jeito que o torcedor gosta que o Cruzeiro jogue. Aí trouxe o Pesolano, que quase ninguém conhecia. E o Pesolano, um treinador ofensivo. Gostando de posse de bola, atacar com muita gente, fazer saída com três jogadores. O Pesolano sai, o Cruzeiro vai ao mercado buscar um treinador com características muito semelhantes. Gosta de posse de bola, ataca com os laterais, ataca com muita gente, saída com três jogadores. Então, manteve-se um critério. Vai mudar agora porque o resultado não está vindo? Hoje, jogou muito mal. Contra o Cuiabá, jogou muito mal. Nos outros jogos, não jogou tão mal. Mas o Pepa falou um negócio na entrevista, e que é fundamental. E o que eu falei antes do jogo aqui. Chega uma hora que o resultado começa a pesar muito mais do que o desempenho. E o Pepa falou na entrevista. O resultado é que nos dá ponto na tabela. Não é o desempenho. Ah, o Cruzeiro jogou bem contra o Flamengo. Mas hoje nem desempenho teve, né, Edu? Aliás, abaixo de qualquer crítica, né? Hoje não teve desempenho porque acaba virando uma muleta. Não, mas jogamos bem. A bola vai entrar daqui a pouquinho. Não é muleta. A bola vai... Não, mas acaba virando. Porque você começa naquela. Não, o desempenho está bom. Já, já a bola vai entrar. Vai acontecer. Até para o próprio torcedor. Criou um otimismo. Pô, jogamos bem. Tá, entende-se. Hoje não foi o dia. A bola não está entrando. Mas hoje, além de não criar, o Cruzeiro sofreu muito. Eu repito o que eu disse ainda no ar, quando estávamos no rádio. Na minha opinião, o Cruzeiro escapou de tomar hoje uma goleada de 3, 4, 5. A gente falava isso aqui com o Piquitito também. Realmente escapou de uma goleada. Mas sabe por que eu discordo que não é muleta? Porque o Pepa foi para a coletiva e falou que não jogou bem. Que o Fortaleza foi melhor no segundo tempo e mereceu. Não, não. Não estou dizendo de hoje. Estou dizendo anteriormente. Mas não era muleta. O Cruzeiro vinha jogando bem. É uma realidade. Só que acaba virando uma muleta porque perdeu. São sete jogos sem perder. Edu, para quem está fazendo um campeonato de permanência, né? Que o primeiro objetivo, no início, quando estava batendo lá em cima, muita gente se iludiu, inclusive. Ah, está aí, voltou, vai brigar por libertadores. Não é o campeonato do Cruzeiro. Aliás, o Pepa é muito realista o tempo inteiro. O próprio Ronaldo também. O campeonato do Cruzeiro é a permanência. O campeonato do Cruzeiro é ficar na primeira divisão. Mas, quando você pega um time com sete jogos consecutivos sem vencer e o ponto que me chama atenção, que fica por dez dias descansando e treinando e na sua primeira apresentação mostra o que nós vimos hoje, aí é para se preocupar, Edu. Não, sem dúvida que é para se preocupar. Eu acho que é para se preocupar a tabela do campeonato e essa sequência. Nos últimos dez jogos do Cruzeiro, uma vitória, três empates e seis derrotas. Em casa, foram seis jogos desses dez, uma vitória e cinco derrotas como mandante. Vou repetir, dos últimos dez jogos, seis, o Cruzeiro foi mandante. Perdeu cinco e fora de casa, uma vitória e três empates. São sete jogos sem vencer, como você falou. Isso é preocupante, isso é o resultado. O resultado pesa mais na balança, o resultado pesa na tabela porque o Cruzeiro está caindo na tabela. O Domingos Sávio Baião falou que dependendo dos outros resultados, o Cruzeiro vai cair de posição na tabela, vai vendo a turma da frente distanciar. Esse não é o problema. O problema é ver a turma de trás se aproximar. Isso sim é problema. Cara, o Cruzeiro como mandante chegou ao ponto de eu estar preocupado que o próximo jogo do Cruzeiro é em casa. É verdade. Era preferível que o Cruzeiro enfrentasse o São Paulo no Morumbi do que enfrentar o São Paulo em Belo Horizonte, porque o Cruzeiro não ganha, não vence como mandante. Onde historicamente sempre foi muito forte, né? Exatamente. Hoje tivemos quase 30 mil torcedores do Mineirão. Ô Tiago, isso é muito sério, principalmente para uma equipe que tem um campeonato como o principal objetivo é a permanência. Você precisa ser, no mínimo, um bom mandante ou um mandante razoável. O Cruzeiro está abaixo do razoável. O Cruzeiro é um péssimo mandante, está entre os piores. A campanha do Cruzeiro como mandante é a campanha de rebaixado. E aí são vários os aspectos. Gramado, um time nômade. O Cruzeiro precisa viajar para mandar seus jogos. Eu precisava, porque a partir de agora vai mandar só em Belo Horizonte. Mas teve que mandar jogo em Uberlândia, em Sete Lagoas. No campeonato estadual a gente viu o Cruzeiro mandando jogo em Brasília. E por aí vai. Espírito Santo. Espírito Santo, em Cariacica. E isso você tira, você perde um treino para ter que viajar. Você viaja para mandar seus jogos. E quando joga em Belo Horizonte, só gramado ruim. Agora, no final de semana, não tem desculpa de gramado. Você falou agora há pouco. É um gramado que foi trocado e que está em perfeito estado do Independência. O desempenho, o Cruzeiro ter bom desempenho, à exceção de hoje, é bom sinal. É bom sinal. Quer dizer que o trabalho técnico está funcionando. Agora, não adianta eu ficar toda hora falando, não, mas jogou bem. Foi melhor do que o adversário. O Cruzeiro merecia ter vencido, merecia ter empatado. Cara, isso não enche a barriga. Isso não dá ponto na tabela. Isso não faz o Cruzeiro crescer no campeonato. Pelo contrário. Se joga bem e perde. Se joga mais ou menos e perde. E se joga mal e perde, é preocupante. É preocupante. O que o Pepa pode fazer? Olhar para o banco? Ele olha para o banco, cara. Sinceramente. Hoje ele tinha o Formiga, que entrou muito mal. Para a zaga, Neres e Reinaldo. Vai ter que usar um no próximo jogo, porque o Castanho está suspenso. E o Lucas Oliveira está muito mal. Hoje, no primeiro tempo, aquele gol no finalzinho, perdido pelo Fortaleza. O Lucas Oliveira vai numa bola. Oliveira, meu filho, nessa bola, ou vai ou racha. Você foi e nem rachou. No gol do Fortaleza, ele não foi e nem rachou. Exatamente. Dá muito espaço. Então, o Cruzeiro perde o seu melhor zagueiro. E não estou dizendo que é craque, é porque é melhor. Dá dupla. O Castanho, melhor. E perde para o próximo jogo. Vai ter o Lucas Oliveira. Você se lembra do clássico. Você estava em Uberlândia. Como o Neres teve dificuldade no primeiro tempo. Sem ritmo de jogo. Está sem ritmo de novo. Tanto ele, quanto o Reinaldo. Aí, o Pepa olha para o banco. Meio de campo. Ian Lucas, um garoto. O Alisson, hoje, entrou mal. Daniel Júnior. É o cara que tem um passe diferente. Mas não é solução em jogo nenhum. A gente pede Daniel. Pede Daniel. Ele entra e ele não resolve. E ele não acrescenta. Talvez porque ter pouco tempo e não ter uma sequência por mais minutos em campo. É, entra sempre no rabo de foguete também. Na fria, né? Na hora que o Cruzeiro está perdendo. Na hora que precisa empatar. Mas, enfim. Talvez seja a única solução mais técnica que o Pepa tenha no banco. Porque o Stênio, o jogador de lado, quase marcou um gol de cabeça hoje no final. Henrique Dourado. Entra. Parece que é o Gilberto. Gilberto em campo. Parece que é o Dourado. Nenhum dos dois resolve. Juan Cristian e Robert. Dois garotos. Vão resolver. Vão resolver. O que o Pepa pode fazer olhando para o banco de reservas? Para mim, nada. Absolutamente nada. Vamos trocar. Vamos trocar. O título vai jogar sem centroavante agora. Um ataque mais móvel. É uma alternativa? É. Demanda trabalho. Demanda tempo. Agora, nas próximas semanas, talvez o Cruzeiro tenha algumas semanas cheias quando tivermos copas. O Pepa pode tentar trabalhar um ataque mais móvel, sem um centroavante. E, Thiago, vai chegar um momento, se os resultados continuarem não aparecendo e o Cruzeiro tendo essa dificuldade que tem contra equipes fechadas, e a gente abate nessa tecla, ó, há muito tempo. O Cruzeiro pega time fechado e encontra muita dificuldade. O que é normal, porque falta qualidade técnica. Aquele cara que vai, num lance, quebrar uma linha, numa jogada individual. O Cruzeiro não tem esse cara diferenciado. Talvez vá chegar um momento em que o Cruzeiro, o resultado não vem. O Cruzeiro encontra dificuldade para furar bloqueios. Que ele, o Cruzeiro, vai ter que passar a jogar de maneira reativa, jogar no contra-ataque. O que não é a característica do seu treinador. Então, é um momento muito complicado, que tem que ter a cabeça no lugar. As entrevistas do Pepa, a coletiva de hoje, me deixa mais animado, porque ele reconhece, ele sabe que tem que trabalhar. É o primeiro ponto de partida, né? Reconhecer que é uma deficiência. Isso é ótimo. E quando perguntado do Gramado, ele falou, eu tinha que ser muita cara de pau para chegar aqui e falar que o Gramado me atrapalhou hoje. Me atrapalhou o Fortaleza também. E ele citou exemplos de dificuldades do Fortaleza. O jogador não parava em pé. Então, o Pepa foi muito lúcido na entrevista. É trabalhar, é tentar encontrar alternativas e que tomara que esse jogo de hoje contra o Fortaleza tenha sido um hiato, um ponto fora da curva em desempenho. Como foi aquele contra o Cuiabá, que o Cruzeiro jogou muito mal, depois emendou uma sequência de jogos razoáveis, bem jogados, que fez jogos equiparados aos seus adversários. Mas ganhou só um. E hoje, jogou muito mal. Precisa recuperar ao menos o desempenho. Porque tendo desempenho, você se aproxima das vitórias. Só que o torcedor não quer saber de desempenho. E chega uma hora que a gente tem que parar também de falar só do desempenho. Dez jogos, sete sem vencer. Como mandante, seis jogos, cinco derrotas. Chega do desempenho. O desempenho é bom? É maravilhoso. Você vai estar sempre mais perto da vitória jogando bem. Mas chega o momento, e chegou o momento, que o Cruzeiro precisa, a qualquer custo, do resultado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri